Na radiestesia estou trabalhando com os gráficos para harmonização de pessoas, situações ou empresas. Pode não dar certo se a pessoa não tiver o autoconhecimento ou a harmonização irá levar ela a mudar a forma de pensar. Forma de pensar só com o autoconhecimento, tá? O que vai mudar é a energia, ok? E mudando a energia, ela vai ficar mais calma, naturalmente ela vai entrar em contato com situações mais calmas que vai fazer com que ela pare, porque tudo não é por frequência. Então vamos imaginar, se eu estou muito agitada, eu vou entrar em ressonância com coisas e situações que estejam na mesma vibração. Então eu estou agitada, entro em contato com o meu chefe que está muito agitado e aí ele vai estar agitado porque ele está com problema e ele vai me apresentar problemas, ok? Se eu começo, estou muito agitado e o meu chefe é muito agitado, mas eu faço a harmonização para essa pessoa. Você, por exemplo, faz a harmonização para uma pessoa que está muito agitada. Ela tende a ficar mais calma, mas ela não entende, ela simplesmente está mais calma. Só que ela vai vibrar mais calma. Então o chefe que está muito agitado, ela não vai sintonizar com ele, ela vai sintonizar com a secretária do chefe, por exemplo, que é mais calma. E aí, embora tenha um problema, a secretária vai mostrar o quê? Olha como é que eu fiz, uma solução. Então ela começa a ter acesso a informações de que é possível fazer as coisas com mais tranquilidade. Entendeu o que eu quis dizer? Então você vai colocando a energia da pessoa nas frequências mais certas. Mesmo ela não tendo conhecimento, ela vai ser apresentada para possibilidades melhores. Agora, se ela vai conseguir pescar essas possibilidades, se ela vai conseguir perceber isso, não sei. E aí o autoconhecimento é imprescindível para conseguir preencher de novas informações mais tranquilas. Num processo de confiança maior. Mas que ajuda, ajuda muito. Entendeu por quê? Tchau. 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 Tchau.